Eu tinha 18 anos quando eu fiz uma canção que eu nunca mostrei pra ninguém pelo menos não pra tanta gente que eu tô mostrando agora mas ela tem um lugar muito especial no meu coração porque foi um marco pra mim um divisor de águas eu escrevia de um jeito antes e comecei a escrever de um outro jeito depois essa canção é uma parceria minha com um primo meu chamado Stênio o Stênio é um cara mais velho que eu um baita músico, mais experiente e tal e tudo mais e quando eu tinha 18 anos fui passar um mês de férias de uma pessoa e a gente ficou grudado a gente ficou juntos e ele me ensinou durante esse um mês mais do que eu pude aprender sobre música antes e depois nunca tive outro professor como ele porque o que ele me ensinou foi além de música tem a ver com vida ele me mostrou que o meu papel como artista é ter coragem de tirar o sentimento que tá aqui dentro e conectar com o sentimento que tá em você, em quem tá me escutando e aí no final desse um mês a gente fez esse som juntos aqui eu fiz questão de finalizar a letra sozinho cheguei, falei, terminei e quando eu mostrei a gente se emocionou muito eu chorei muito, ele chorou muito porque teve muito significado para os momentos difíceis que a gente tava enfrentando naquela época tanto eu quanto ele mas porque foi uma espécie de graduação naquela escola aquele cara que teve paciência comigo pra me ensinar pra dividir tanta coisa comigo por isso que tá guardado no meu coração por mais que eu nunca tenha gravado talvez nunca venha gravar e eu queria dividir com vocês agora não tem nome mas tem um lugar muito especial pra mim difícil é ver o sol nascer e achar que nada vai mudar enfim enxergar o mundo cheio e ter medo de não ver ninguém é que a vida é um conto mas não é de fadas bom é ter saídas melhor ter entradas conhecer os medos e não ter segredos pra de si mesmo guardar até o dia clarear e achar mais fácil ver o sol nascer mais fácil é agradecer por esperar algo que não se tem despertar um sonho lindo e deixar o adormecer também ter vivido muito é não saber de nada não entrar no jogo é a pior jogada ter a mente limpa é a melhor malícia que alguém já pôde ter que alguém já pôde ter é bom é bom Legenda Adriana Zanotto